Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Taisonsphere Program e só agora eu me toquei porque que sempre que a gente está construindo o jogo está à noite né porque por infelicidade do destino é o local aonde tem os veios a gente está recolhendo a maioria dos recursos aonde eu coloquei para construir a maior parte das coisas está quase que o tempo inteiro sendo ocludido pelo gigante gasoso o sol está sendo ocludido pelo gigante gasoso então toda vez que vai chegar para amanhecer no planeta aqui a gente está passando atrás do gigante gasoso na órbita aqui ó e aí perde a iluminação é por isso que está durando tanto tempo às noites né só pega sol só de vez em quando agora tá explicado aí o motivo da gente trabalhar a maior parte do tempo durante a noite olha aí tá cheio aqui o buffer da indústria química aqui já deu bom já tá dos solventes né diluentes acho que é solventes mesmo e aqui tá de boa vamos lá vamos voltar aqui para a nossa indústria química onde é que nós paramos aqui será que sai hoje o processador dessa bagaça vamos lá a gente parou na produção de ácido clorídrico não é é isso mesmo ácido clorídrico então para chegar aqui na resina epóxi precisamos agora de três coisas né o primeiro já temos aqui que é o hidróxido de sódio já tem garantido o segundo aqui é o é a epi cloridrina que vai glicerol e vai o o ácido hidroclorídrico que a gente acabou de produzir aqui então vamos focar nessa produção aqui agora duas entradas e duas saídas então vamos copiar pode copiar esse aqui mesmo deixa eu ver vou copiar esse aqui mesmo que aí você é vou copiar esse aqui ó vai ficar perfeito então dou um ctrl c aqui copio essa bp e copio até a parte da saída né pode ser até aqui ó dessa forma vamos usar ela já aqui só trocar receita né porque agora é aqui química é aqui ó epi cloridrina cloridrina deve ser esse o nome colocar ele aqui centralizadinho acho que aqui tá bom ó toma beleza que que eu preciso fazer aqui agora preciso alternar os filtros né na parte superior esse cara ele vai soltar água e vai soltar a epi cloridrina a água talvez eu já mande de volta para cá a água não sei vou deixar equilíbrio por enquanto né e ele precisa da entrada ali do que do glicerol e da do ácido hidroclorídrico então já vou colocar um ácido hidroclorídrico aqui ó já tem pronto vai para a parte de dentro e para a parte de fora eu já puxo daqui direto dessa forma aí meu filho constrói certo beleza vamos ver aqui como é que vai ficar a saída puxa para cá só que a parte de cima aqui nós vamos ter um problema né então eu vou puxar provavelmente água para o lado de cá ó então aqui eu vou trocar para a água vamos copiar esses filtros aqui daqui para cá e desse lado aqui nós vamos trocar o filtro para aqui para a epi cloridrina aí muito bom só que para os mais atentos já perceberam que esse filtro aqui ele tá bichado né porque porque tem água desse lado e tem epi cloridrina desse lado então como é que eu vou resolver isso vamos ver aqui por baixo ó tá aqui ó tá na mão então eu vou passar daqui para cá a epi cloridrina que a saída dela é para cá né então aqui ó mas eu não consigo filtrar ainda aqui peraí não copia esse aqui ó copia esse aqui shift botão esquerda ele já vem o filtro já não copiei água burro é isso aqui ó aqui garoto lá aí já vem com o filtro filtradinho ó epi cloridrina volta para cá show certo e aqui tudo que tiver água já está saindo para cá e lá do outro lado a é a mesma coisa então aqui daqui para cá copia o filtro filtrado já aqui epi cloridrina para cá e para cá e aí tá filtradinho agora bonitão né então não vai ter mais material errado aqui e aqui só vai sair água não peraí aqui ó tá falta um filtro voltando a água para lá de cá agora né porque tá tá tendo água desse lado aqui ó aí eu ponho outro filtro aqui em cima ó facinho um dois três de altura aqui ó daqui para cá copio aqui aqui já deu para marcar já o filtro então é água água e água e aí volta para cá para dentro agora fica a filtriu gente e lá do outro lado tem que puxar também o filtro da água né você tá ficando água aqui ó lá ó tá querendo me enganar um dois três de altura daqui para cá e aqui aí beleza água 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 e água água e água agora sim filtro perfeito coisa linda coisa linda tem nem falar certo duas entradas e duas saídas. A epichloridrina já está disponível ali. Deixa eu dar uma acertada nesse terreno aqui. Certo? Agora aqui, vamos lá. Qual é o próximo passo depois da epichloridrina? Agora que vem o cara, né? Eu preciso aqui do bisfenol A. Para fazer o bisfenol A, são três entradas e duas saídas. E eu não estava preparado para três entradas e duas saídas. Não estava preparado mesmo, mas eu vou... eu vou perseverar. Eu vou usar essa mesma receita deixa eu ver. É, são duas saídas, né? Então vai sair água e vai sair o bisfenol. Se eu copiar e usar essa receita aqui e colocar uma de frente para a outra o meu maior problema vai ser... não, então eu vou colocar ela do lado aqui, ó. Eu preciso de três entradas. Vou dar um CTRL V já aqui, ó. Já está pronto. Eu vou colocar ela aqui ao lado mas só que com um espacinho para eu passar uma esteira ali, ó. Só que trocar a receita, né, Marcelo? Aqui vai ser agora bisfenol a distância vai ser essa aqui. Distância de segurança. E aí aqui para produzir esse cara eu preciso do ácido hidropolelírico que eu já tenho aqui. Inclusive, deixa eu puxar lá de trás agora. Peraí, deixa eu só ver uma coisa antes de puxar. Quais são os rates aqui de utilização? É... 1 para 2 para 1. Ah, então o fenol tem que passar colado. Então o fenol vai passar lá por dentro. Na verdade o fenol vai passar aqui, ó. Deixa eu pegar o fenol aqui. Ele já vai passar aqui, ó. O fenol entra aqui. Eu vou precisar de mais uma esteira por fora. Peraí, deixa eu só puxar mais um biquinho aqui. Aí. Mais uma esteira por fora. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Tem que trocar essa... Esse último sorter aqui, né? Deixa eu tirar aqui. E agora sim, ó. Essa última esteira aqui vai puxar direto para lá. Aqui. E aqui. Já foi todas? Já. Então, beleza. Vamos continuar aqui com as produções. Então, já está entrando o fenol. E aí, agora falta a acetona. E o ácido. O ácido, eu vou encaixar ele... Pode ser aqui mesmo, ó. Pode ser nesse aqui. Assim, ó. Certo. Aí, garoto. E agora a acetona. Pô, disso. Eu fiz cagada, né? Devia ter expandido isso aqui um para cá. Posso tirar a acetona por aqui? Diz que sim. Porque aí eu não precisava pular duas vezes. Opa, aqui não vai dar para pular, não. Tudo errado. Aqui, ó. Eu estou pulando aqui. Se a acetona vai encaixar aqui. Mas vem para cá, ó. Certo? Aí, pô. Bisfenol A. Sendo produzido. Mas o filtro está tudo errado, né? Ó, que coisa linda. Essas esteiras se mexendo dessa forma. Então. Vamos lá. Vamos brincar agora aqui. Temos água e temos bisfenol. Então, vamos fazer o mesmo esquema. Vou puxar a água para o lado esquerdo. Opa. Aqui vai ser água. O que manda aqui nesse tipo de setup são os filtros, né? Os filtros que fazem toda a diferença. Água. E aí, o filtro do lado de cá é bisfenol. Na parte química. Bisfenol. Aqui é um líquido, tá? Se alguém estava colocando ele em baú, tem uma notícia triste para tirar. Certo? Os dois são líquidos, ó. Ó o reflexo do ícaro ali, mano. Olha. Que chique. Aí, boa. E agora é o mesmo esquema, né? É... Bisfenol para cá e água para cá. A gente já sabe como é que faz isso. Já prendeu ali no outro. Traz para cá. Bisfenol para cá. Dois, três de altura. E água para cá. É, não tem filtro aqui. Então, tem que copiar isso aqui já filtrado. Para não dar zica. Bisfenol e água. Desse lado está certo. São belas... Belos filtros aqui, mano. Belos filtros. Estou gostando muito disso aqui. Vamos lá. Bisfenol para cá. Três de altura. E água para cá. E repete o processo. Bisfenol aqui. Tem água aqui? Não, não tem. Então, copia o filtro já direto com a água. Ah, 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 ah. Ainda bem que... Não sei o que aconteceu, que ele não copiou o filtro nas duas outras. Espera aí. Deixa eu só pegar esse bisfenol aqui na mão. Aí. Pronto, agora está certo. E a água para cá. Deu certo, hein? Deu muito certo isso aqui. Mas muito, muito certo. Como aqui nós estamos tratando líquidos, nem precisa de tudo isso de baú aqui. Esses baús aqui estão só de sacanagem mesmo, porque veio da outra blueprint, que é uma blueprint que armazena sólidos no meio. Mas esses baús aqui, todos aqui, eu posso remover e deixar só o segundo baú. Ela fica bem compacta, fica bem baixinha aqui. O que importa para a gente aqui é a saída dos líquidos. Show de bola. Bisfenol A e água, boa e velha água. E agora, qual que é a pegada? Temos a epicloridrina disponível e temos o Bisfenol A. E aí só fica faltando quem? O cristalzinho, né? O hidróxido de sódio. E a gente vai aplicá-lo agora. Então, aqui nós teremos de novo, três entradas e duas saídas. Vocês acham que eu não vou copiar essa BP que eu acabei de fazer aqui? É só de sacanagem, né? Aqui, ó. Ctrl C nessa menina aqui. Daqui até aqui. E eu vou colocar ela... Só mudar a receita aqui para resina epóxi. Aleluia! Eu ouvi, amém? Resina epóxi. Aqui já está tudo certo. Usar agora. E aí eu vou colocar ela aqui no canto. Eu não vou colocar ela no meio entre os dois aqui. Porque não faria sentido que eu ia perder esse canto aqui, né? Então, eu vou usar o canto aqui, ó. O que eu não posso passar é da linha do... Dessa linha aqui. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Acho que... Peraí, deixa eu tentar centralizar isso aqui. Acho que é aqui, ó. Mas se não for também, não tem problema. Ó, aqui já começou a construção. Só que eu não troquei a receita. Eu tenho certeza que eu troquei a receita. Mas tá bom. Vai, troca aqui. E agora é resina epóxi. Vou colar só as receitas aqui. Antes que eu fique nervoso. Pronto. Receitas coladas. Qual que são os rates aqui? Temos três hidróxidos de sódio. Pra um, pra um. Então, o hidróxido de sódio tem que passar colado, né? O hidróxido de sódio é o que entra aqui, ó. Eu tenho hidróxido de sódio aqui? Não tenho, né? Mas eu vou fazer uma requisição. Eu poderia até requisitar aqui, ó. Poderia não. Vou requisitar aqui o hidróxido de sódio. E aí eu puxo ele direto pra cá, ó. Não tem pra que eu fazer outra, outra estação. Colocar aqui, ó. Hidróxido de sódio. Vou começar a usar até que enfim, né? Aqui é uma demanda. Rapaz, tem hidróxido de sódio aqui atrás, ó. Mas de qualquer maneira, eu tenho mais lá atrás. Eu tenho que já começar a armazenar ele, né? Vamos encontrar um lugar pra colocar esse hidróxido de sódio aqui. Aqui, ó. Achei já, ó. Esse cara aqui. Hidróxido de sódio. Acabou 10k nele. Ó, o ácido sendo produzido. Coisa linda. Tá funcionando como deveria. Como manda o figurino. Deixa eu só puxar ele agora. Essa BP de ácido tá muito lerda, né? Vou dar um upgrade nela aqui. Pronto. Upgrade total na BP de ácido. Agora eu vou puxar uma esteira que vai dar a volta. Se eu puxar uma pelo meio, só tiro de todos, né? 1, 2, 3 de altura. Se eu puxar a esteirinha aqui, ó. Não consigo puxar de todos ao mesmo tempo. Porque eles estão com a distância. Isso, muito bom. É, Marcelo. Ui, eu dei sorte. Dei sorte. Deu pra passar aqui pelo meio. E ela vem daqui pra cá. Olha aí. Se eu tivesse medido, tinha dado errado. É o que eu sempre digo. Quem pensa... Quem pensa no casa. Fica pensando em ficar fritando a cabeça aí, mano. Às vezes a solução tá na cara. Aqui eu tenho que filtrar, né? Porque aqui entra outras coisas além do... Do hidróxido. Pra cada um, ó. Olha, meu filho. Eita, eu tô pegando o baú lá de cima. Um pra você. E um pra você. Olha aí. Já comecei a dar destino no hidróxido de sódio, ó. Né? Muitos considerariam lixo. Mas não é, tá? Isso aqui depois vai usar pra fazer energia. Muita energia. Então eu já tô disponibilizando ele aqui. E ele já começa a ser carregado pra lá. Então, voltando lá pro processo de construção. Que é aqui. Deixa eu já pegar o hidróxido de sódio que tá aqui também. E já mandar aqui pra dentro. Eu consigo também passar uma esteirinha no meio aqui. Uma cetosa. Igual eu fiz lá. Não é que eu consigo? Um, dois, três de altura. Mano, tô falando pra vocês. Vocês não botam a fé. As coisas vão acontecendo. Que ela vai vir daqui pra cá. Só que aqui eu tenho que puxar até aqui fora, né? Porque eu não consigo tirar por cima disso aqui. Eu tenho que subir muito a esteira. E eu não quero isso. Então eu vou puxar a linha reta pra cá. E daqui ele entra aqui, ó. Hidróxido de sódio. Por que eu já não levo direto ele pra lá? Não é? Não faz sentido. Já leva direto pra lá, pô. Aqui, ó. Plug aqui. Eu consigo passar a linha reta aqui, ó. Com três de altura. E o hidróxido de sódio, ele tem que entrar aqui, ó. Na parte mais próxima. Aí, pô. Tudo se encaixa. E esse aqui, eu puxo o hidróxido de sódio, né? Como demanda. Já plugado aqui nessa aqui, ó. E aí, une os dois. E aí, eu vou gastando esse hidróxido de sódio pra produzir a danada da resina epóxi. Mardito. Ah, faltou aqui os... Aqui, ó. Os sorters. Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Você. E aqui tá bem apertado. E você. Aí, pronto. Bom. Não vai faltar, né? Bisfenol. E aí, eu preciso agora aqui de... Do quê? De entrar com o bisfenol. E aí, tanto faz. O ponto onde entra. Pode ser aqui. Certo. Ah, o problema é que tá lá atrás a entradinha do... Do segundo. Mas vai ser por aqui mesmo. A hipicloridrina. Pronto. Será? Finalmente. Rufem os tambores. Eu não posso esquecer que aqui... Ah, aqui tem um... Tem uma coisa interessante que vai acontecer aqui agora, hein? Uma coisa bem interessante que vai acontecer aqui agora. Nós temos uma saída de água salgada aqui. Fora a resina epóxi. Então, a gente já criou o primeiro loop aí de produção. Porque essa água salgada, ela vai voltar lá pra trás pra eletrólise de água salgada. Olha aí. Já temos o primeiro loop produtivo. Eu vou jogar a água salgada toda pro lado de cá, então. É... Mudar aqui o filtro aqui de água pra água salgada. Vamos copiar esse filtro. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E... Daqui pra cá. Na verdade, tudo vai ser água salgada aqui, né? Não preciso... Me preocupar. Tudo vai ser água salgada aqui no meio. Porque o que vai ficar dentro é só a resina epóxi. Porque ela é sólida. É isso, ó. Os outros filtros eu nem preciso me preocupar. Bom, pra balancear a carga... Mas eu não preciso balancear a carga aqui. Não tem necessidade. Ó. Aí, ó. Resina epóxi. Resina epóxi. Resina epóxi. E aqui deve estar vazio ainda, é. Falta no... O que falta? Falta velocidade nesse cara aqui, né? Pra ele depois trocar as estações aí de produção química. Mas aqui, mano. O mais importante é que já tá saindo a mardita da resina. E aqui nós vamos criar um loopzinho aqui que vai retornar essa água salgada. Ela vai voltar por aqui. Por aqui. Um, dois, três de altura. Acho que três. Passa em tudo aqui, né? Cadê? Onde é que ela entra aqui? Volta tudo. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Aqui eu produzo água salgada. E aqui... Ela passa pela eletrólise. Eu posso tanto enganchar ela aqui... Como posso balancear ela lá atrás nas duas esteiras. Que não faria sentido nenhum, né? Não tem por que fazer isso. Tão longe que ficou aqui. Fiquei fora do range de construção. Aí, até aqui. Nem precisa tudo isso, pô. Ela vai entrar daqui e vai morrer aqui já, ó. Né? E aí, ela entra aqui no processo produtivo. E já temos o primeiro loop aí de... O primeiro loop químico. Né? Tem um outro aqui que tá produzindo água também. Que essa água aqui também já deveria tá retornando lá pra trás. Pra... Ou então fazer uma de eletrólise, né? Pra essa água aí que tá começando a sobrar. Ó, porque eu tô trazendo água daqui, ó. E aí tá começando a sobrar muita água no processo ali na frente. Essas duas águas que tão sobrando... Que seria essa aqui... E essa aqui... Não, essa aqui é água salgada, Marcelo. Cadê a outra água? Ah, é aqui, ó. Essa aqui. Essas duas águas aqui, eu poderia fazer uma BP de... De eletrólise aqui só pra... Gastar essas duas águas aqui, ó. E aí a gente retorna de novo o hidrogênio e oxigênio. Que entra no processo produtivo de combustível. E armazenamento. Que eu acho que uma BP só de... De eletrólise não tá... Não tá indo bem, não, viu? Deixa eu ver se é aqui. É aqui, mas eu não só nem vim aqui pra copiar, né? É essa aqui, ó. Minha BP de eletrólise. Então, Ctrl-C nela. Daqui até... Aqui. Na verdade, até aqui. Vou usar agora. Vou dar um J aqui, que aí com o J eu consigo me deslocar melhor. Ó, posso colocar ela aqui mesmo, ó. Tá pra pôr aqui tranquilão, ó. Assim. Vamos lá agora. Não só vim aqui não, tá? Solta eu fazer entrar na parte de construção ali de blueprint que eu posso me deslocar pelo mundo inteiro. Então aqui é a água pra você. E aqui... Caramba, pior que... Eu vou colocar essa água aqui. E essa aqui eu vou mudar. Porque tem um biquinho de entrada aqui e não dá pra construir em cima dele. Eu tenho que tirar as esteiras assim, ó. Pra poder passar assim, ó. E aí eu copio. Aí agora sim. Aí... Já tá tudo filtrado. Já tá tudo no esquema. Ó, pra vocês verem como vai evoluindo. Ó a diferença do filtro que eu fiz aqui pro filtro que eu fiz aqui, ó. Esse filtro aqui, ó. Tá bem zoado, ó. Não tinha por que ser tudo isso aqui. Era só eu usar essa parte de baixo aqui de novo, ó. Pra filtrar oxigênio e hidrogênio. Hum... Eu acho que aqui eu já vou colocar... Não, eu vou colocar armazenadores sim. Aqui. E aqui. Eu não acho que vai chegar a armazenar. Mas, mano... Deixa aí, deixa aí. Armazenadores aqui. Separadinho, ó. Oxigênio e hidrogênio. Aí tá vendo? A sobra da água já... Já não é mais sobra. Coloca uma estação logística aqui. Com a energia, é claro. Entra hidrogênio. E aqui. Entra o oxigênio. Disponibilizar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Oxigênio. E aqui. Hidrogênio. Pronto. Olha aí. Já garantimos aí que não vai entupir de água. Essa saída aqui não vai entupir de água. Também nunca vai entupir aqui de água salgada. Porque a gente tá gastando água salgada lá na... Inclusive, até parou a esteira. Por que parou? Hum... Mas tá faltando no meio, né? A gente podia dar uma balanceada disso aqui. Então, sim, ó. Ó, porque não tem água o suficiente desse lado aqui. Então, vamos dividir. Se eu colocar... Aqui é facinho de dividir. Quer ver? Coloca um splitter aqui. Coloca um splitter aqui. E coloca um splitter aqui. E aí... Eu junto os dois assim. Pronto. Tá dividido. Agora melhorou. Aí, agora sim. Agora encheu aqui a parte da... Da produção, hein? Tá faltando a energia, Marcelo. Você tá engolando a energia aí. Bom, agora sim. Vamos lá. Ó o tanto de água que já tinha. Caramba. Torra a água aí. Se começar a sobrar muita água, Mete mais uma BP de eletrólise, Hidrogênio e Oxigênio. Faz igual no Oxinor Included. Tá sobrando água, Transforma em energia. Vamos lá. Com a resina epóxi em mãos, Aleluia, irmãos. Agora nós podemos fabricar Quem? Esse cara aqui, ó. O substrato plástico. Né? O nível 2 ali. O Tier 2 dele, né? Tem esse aqui, que é o primeiro. E tem esse aqui, que é o Cladding. E nada mais é do que revestido, né? Cladding é revestido. Então aqui nós temos um substrato plástico Revestido de resina epóxi. Né? Isso tecnicamente aí, na vida real, Aumentaria a durabilidade, Deixaria ele mais resistente a intempéries, né? Essas coisas aí da indústria. Que vocês sabem como é que funciona. Mas eu preciso fazer esse cara aqui agora. E pra fazer ele, a gente precisa do quê? De ácido, precisa do substrato plástico. O primeiro, né? Que eu já tenho lá armazenado. Tenho bastante, inclusive. Então, a gente pode fazer já puxando direto com Uma torre logística, provavelmente. Espera aí que eu meio que me perdi aqui Na posição que eu... Onde é que eu tô? Ah, tá. Aqui, ó. Então aqui nós podemos fazer o seguinte. Uma BP de produção normal. Só que eu acho que eu vou fazer pra lá, né? Eu pego esse plástico todo aqui E mando lá pra dentro. É, eu acho que eu vou fazer isso. Já tem uma torre logística ali. Aqui, ó. Um, dois, três de altura. Já vou disponibilizar essa resina. Que ela vem daqui Até aqui, obrigatoriamente. Ela tem que passar no centro de tudo. E aqui ela entra aqui, ó. Daqui ela entra aqui, ó. E eu disponibilizo resina epóxi pra quem pedir. Agora é só fazer as saídas. Legal, não posso... Posso sim. Aqui, ó. Aqui tem resina epóxi. E aí eu copio o filtro dela. Resina epóxi. Resina epóxi. E agora eu tenho que copiar essa aqui Pra colocar nos outros. Se caso aparecer resina epóxi, ele puxa. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Hum, acho que eu colei no baú. Pera aí, eu tô colando no baú. Não, não é no baú, não. Aqui tá na esteira mesmo. Acho que agora foi. Aí, agora sim. Certo? Então, temos um destino pra resina epóxi. Tá aqui. Eu sempre esqueço aqui de mudar a carga mínima dos drones pra 100%. Sempre esqueço de fazer isso. O mod, se eu não me engano, ele fazia isso automático. Não sei o que aconteceu. Ai, vamos lá. Vamos continuar. Porra. Resina epóxi garantida. Então, voltando pra cá. Eu consegui encaixar uma BP de produção aqui. Porque o processador... O processador não, né? Esse cara aqui, ó. Ele é feito no Circuit Etcher. Que é essa BPzinha aqui, ó. Que é essa aqui. Vou dar um Ctrl-C nela. Até aqui, tá bom? E onde eu ponho essa bagaça aqui agora? Qualquer lugar que eu quiser, né? Porque tá cheio de torre logística aqui em volta. É só encaixar e meter bronco. Vou pôr aqui, ó. Primeiro planeta é Caos. Mudar aqui pra... MK2 tudo. Um Circuit Etcher aqui. Tá bom aqui. Só esqueci de mudar a receita, né? Claro. E aqui, ele vai utilizar... O revestido. Cola tudo. Certo? E aí, ele vai ter uma entrada... Ele tem três entradas? É claro que ele tem três entradas, né, Marcelo? Então, você precisa de mais um. Então, esse aqui... Vamos pedir... Resina? Que tá lá longe, né? Resina epóxi. Pode demandar. E já vamos plugar ela aqui. Peraí, qual que gasta mais? Sempre bom ver. É, a resina epóxi é o que gasta mais mesmo. Então, ela vai pro meio. Aqui, filtrado pra resina epóxi. E já espeta aqui. Ó, já veio. Já tá aqui. E aí, falta o quê agora? Falta o substrato plástico, né? Que vai ser revestido pela resina. Mas, pra derreter essa resina, eu preciso do ácido sulfúrico. E ele está aqui. Vamos colocar aqui uma divisória. Tem que dividir com o amiguinho. Tá baixo aqui o rate, né? Vamos dar um... Dar um bizuzinho aqui. Pronto, melhorou. Eu tenho que trazer os dois, na verdade. Tanto esse quanto esse, né? Mas eu vou levar primeiro o ácido. Um de altura. Ele vai encaixar. Pera aí, que ele tem que sair nessa altura. Assim. E aqui eu vou pôr ele pra encaixar. Aqui. Porque eu preciso fazer mais um ainda. Tem mais uma fiada pra ser feita, né? Beleza? E aí tem mais uma fiada agora. Que é direto já o circuito aqui, ó. Que ele tá dividindo. Então, já que ele tá dividindo. Divide com o seu amiguinho aqui também, ó. Um de altura. Será que passa aqui? Não passa. Quer dizer, na verdade... Na verdade passa, né? Só aumentar mais um. Hum. Não passa. E mais um. Não passa. Tá pegando a torre inteira. Porra, então tira lá por trás, né, Marcelo? Ah, mano. Tem outro ali, ó. Aqui, ó. Então daqui. Um de altura. Puxa até aqui. Puxa até aqui pro chão. E daqui ele vai dar a volta em tudo. Aqui. Aqui. E volta pra cá. E aí agora tem que puxar pra... Mano, é muito processo. Pra fazer um processador. Exatamente como na vida real, né? Nada mudou. Aqui. Aqui. Já tá produzindo já. Aqui. E aqui. Certo? E aí este cara aqui. A produção dele. Retorna pra torre. Pra gente fazer essa demanda. De substrato plástico. Ou eu posso já encaminhar a minha produção do processador diretamente. Porque o processador, ó. Ele vai lá o... O substrato plástico revestido. Né? Os componentes azuis ali. E o CI... É... De baixa tensão. Né? Que é este aqui, ó. CI de baixa tensão. Este aqui é o CI de ultra baixa tensão. E este último aqui é o CI. Então, este aqui eu já tenho produzido já. Porque ele é muito fácil de fazer. Ele é a mesma receita do... Do de ultra baixa. Eu já deixei ele até... Aqui, ó. É este aqui. Então, ele tá disponível já pra mim. Eu vou colar uma BP de fábrica aqui, então. Né? O processador são... Três entradas e uma saída. Deixa eu abrir... Eita, abri o menu errado. Nós não vamos terminar este episódio sem... Sem produzir processador, pô. Você tá de sacanagem, Marcelo. Usar essa blueprint de fábrica de três vias. Vamos só trocar aqui. Beleza. Hum, vai faltar a porcaria do... Mas não tem problema. É... Vai faltar splitter. Mas eu faço aqui na mão. Eu acho. Vamos colocar ela mais ou menos aqui, ó. E tá bom. Acho que é dois de cada, não é isso? É dois de cada. Então, o rate aqui não importa. Então, aqui. Um, dois, três de altura. Puxa daqui pra cá. E daqui finaliza em qualquer local. Dentro desse splitter. Deixa eu fazer mais splitter daqui. Toda hora eu esqueci de fazer splitter, né? De fazer de forma automática. Porque a receita dele é tão simples. E aí, o que mais que falta pro processador? Vou fazer o CI de baixa tensão. Que ele tá aqui. Eita, bom. Ele tá meio longe, hein? Se eu jogasse ele pra dentro dessa torre aqui. Levasse ele pra lá. Seria mais fácil. Será que o caminho aqui tá livre pra passar esteiras, né? Tá livrão o caminho. Espetar uma esteira aqui, ó. Um, dois, três. Daqui até aqui. Ó. Acho que teu caminho tá livre, livre, ó. Vamos ver. Vem até aqui. E daqui é capaz dele enganchar aqui direto, ó. Só não engancha por causa do... Tem um filha da mãe ali na frente, ali. Mas se eu colocar aqui e aqui, engancha, ó. Certo? E falta a entradinha do meio, ó. Eu poderia ter colocado ele na entrada do meio, né? Poderia não. Vou colocar. Tira aqui. E aí eu coloco ele aqui, ó. Assim, ó. Construiu as esteiras lá? Deixa eu... Pra cá pra construir as esteiras logo do... Do CI. Como é que tá minha energia? Opa! Carrega o tanque aí, Marcelo. Aí. Ó, fez uma baita diferença eu ter trocado pra hidrogênio, porque... O carvão já não... Já não dava mais conta nem ferrando do meu gasto energético no ícaro. E agora, pra finalizar, quem que falta? O componente azul. Que é esse meninão aqui, ó. Que a gente vai dar uma entrada pra ele. E agora? Ele tem que entrar nesse splitter aqui. Ah, Marcelo. O que você aprontou aí agora? Eu acho que eu vou tirar aqui de novo. Vou colocar. Bom, agora a esteira já encheu, né? Então, esquece. Vou só dar uma entrada pra ele em algum lugar. Ele vai vir por aqui. Um, dois, três de altura. Na verdade, ele vai trabalhar na quarta altura. Esse rapaz aqui, ele vai trabalhar na quarta altura. Ele vai vir em linha reta até aqui. Não dá pra entrar ali direto, ó. Deixa eu ver. Olha que dá. Aê. Como é que tá a situação? Ó. Oh, aleluia. Processadores sendo papetei. Até o negócio é tão complexo. Dá até um alívio. Eu posso enganchar essa daqui aqui, ó. Porque tá tudo indo pro mesmo lado, né? Pronto aí, ó. Show de bola. Mas tem um buffer muito grande aqui, né? Por enquanto. Eu vou usar muito processador depois, mas por enquanto. Buffer muito grande. Tira um pouquinho. E vamos diminuir isso aqui. Assim tá bom. Copiar as configurações desse baú. Passar pra cá. E pronto, senhores e senhoras, né? Temos. O mardito do processador fabricado. Dá um trabalho lascado, mas tá na mão. Pelo menos uma produção básica de processador. Agora com o processador em mãos, né? Nós podemos fabricar aí a nossa torre interestelar. É claro que antes tem que fazer esse carinha aqui, ó. Que é o componente avançado, né? E ó quem que vai no componente avançado aí, ó. Vai o mardito do processador. Então não tinha como escapar. E fora isso também vai a engrenagem de titânio, né? No planeta lá onde eu fui buscar o cobre, tinha lá... Titânio e silício. Então o que que eu fiz? Eu coloquei lá a extração. E aí eu já tô trazendo pra cá, ó. No mesmo planeta onde eu tô extraindo cobre, tem também titânio. Fiz lá uma produção de placas, né? E tô extraindo também pra cá o silício. Então eu já trouxe, ó. Já tem aqui disponível tudo que a gente precisa pra dar continuidade no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê lá. Valeu. Falou.